Vou proclamar o resultado em relação ao candidato Antônio Pereira Duarte. Em relação ao candidato Antônio Pereira Duarte, 22 votos sim e 2 votos não. A indicação está aprovada. A matéria vai ao plenário com a solicitação do senador Eunício Oliveira para ir ao plenário em caráter de urgência. Consulto vossas excelências em discussão à matéria. Não havendo quem querer discussão, a proposta vai ao plenário em caráter de urgência. Em relação ao senhor Alessandro Chamuja Assadi, se confirma a votação anterior, 22 votos sim, 2 não. A mesma solicitação do líder Eunício Oliveira, em caráter de urgência, a matéria vai ao plenário. Consulto vossas excelências. Não havendo quem queira discutir. Em votação, a urgência do líder Eunício. Aprovada a urgência. A matéria vai ao plenário. As indicações estão aprovadas. Felicito os dois indicados, agora aprovados.